Não deixa de ser um incentivo também, né? Edil Felipe, o mais engraçado é que somos caros e recebemos pouco. Cara, é verdade, cara. Não deixa de ser uma verdade, tá? Mas imagine, cara, a média do salário do vigilante, vamos colocar uma média aí de 3 mil reais, porque vai ter o vigilante que trabalha de dia e o vigilante que trabalha de noite. Então, vou botar uma média de 3 mil reais. Um posto de 24 horas pagando 3 mil reais já vai dar 12 mil aí. Aí você pensa, pô, sobrou 12 mil limpinho para a empresa. Não, cara. Aí vem INSS, vem fundo de garantia, vários impostos aí que ele tem que pagar, que ele tem que pagar o simples nacional lá, vários impostos que tem que pagar sobre o serviço de segurança privada. E às vezes, cara, o que chega na mão do empresário é muito pouco. É uma realidade, cara. É uma realidade. O empresário é um guerreiro. Por isso que muitas empresas quebram. Porque tem que botar o preço lá embaixo e aí não investe em ter uma boa equipe para gerenciar isso aí, bons supervisores, coordenadores e gerentes. E aí desanda tudo e quebra. Mas, cara, o que sopa a empresa realmente é pouco. Não é muito. O sócio que ganha mais da empresa é o governo. Esse sim ganha limpinho e ganha muito. Agora, o vigilante, igual você falou, não ganha tanto, né? A empresa também não ganha tanto. Porque tem que pagar esse bom de imposto. E fora uniforme, esses insumos aí que a empresa tem que estar renovando. No uniforme, EPI, armamento, munição, gastos que a empresa tem. Aluguel da estrutura, todo o administrativo da empresa, funcionários e etc. Então, o custo é alto para a empresa. O maior vilão nessa história são os impostos, cara. Que regasta qualquer empresa que você abre aqui no Brasil. E eles estão querendo arrecadar cada vez mais, né? Nas nossas custas. Vamos lá. Ixi. Será que eu me acho aqui? Espera aí. Deixa eu me achar. Bom, eu parei. Adailton. Edilan, meu mestre na segurança privada. Show de bola, Adailton. Estamos juntos. Charles Alves. Boa noite, meu amigo. Está difícil de trabalhar na área de vigilante. É, cara. Realmente, ó. Na descrição do vídeo aqui, tem lá uma aula gratuito. Um vídeo gratuito que eu coloquei lá. Como conseguir sua vaga de emprego muito mais rápido. Entra lá que vale muito a pena. Dicas preciosas que você vai conseguir seu emprego mais rápido, cara. Tem que fazer de tudo, cara. Tudo que tem que fazer para eu conseguir um emprego. Você tem que assistir uma aula. Pegar uma dica. Vai que vai sair sua vaga. Essa é uma fase que todo mundo passa, cara. De conseguir um emprego. Depois que eu conseguir um emprego, as lutas serão outras. Não vou falar para você que vai ser moleza, não. Que não vai ser. Elisano Silva. Sou vigilante. Qual seria os custos para agregar no meu currículo? Cara, eu sempre digo começar pelo curso de supervisor. Porque toda empresa precisa de supervisor. E é um curso que abre um leque gigantesco para você poder trabalhar. Com o curso de supervisor, a empresa vai poder usar seus serviços como supervisor. Espetor, chefe de equipe, vigilante líder, fiscal. Cara, qualquer área que ela vai precisar de ter alguém ali mais responsável, ela vai poder usar seus serviços. Você está preparado, está pronto. Então, tem muito valor. Cara, esse curso, o maior beneficiado desse curso é a empresa. Grandes benefícios ela recebe por causa disso. Porque vai pegar um profissional altamente qualificado. Você também recebe muito. Porque você consegue seu emprego mais rápido. Chama mais atenção das empresas, tá? Então, eu começaria por esse curso, que é o curso de supervisor. Aí, você pode fazer o curso de coordenador, de gerente. Táticas e técnicas bancárias é importante ter também. Porque toda empresa, quase toda empresa, né? Tem contrato com o banco. O banco é obrigatório ter vigilante. Então, ter um curso de especialização nessa área. Cara, o cara que está contratando já pensa. Às vezes, a vaga não é para o banco. Mas ele pensa, pô, se eu tiver uma falta no banco, eu posso colocar esse cara. E já tem esse curso aqui, ó. O cliente lá, mostrar para o cliente, o cliente nem vai reclamar. Então, cara, tem isso, cara. Às vezes, você vai substituir um vigilante por qualquer motivo. O cliente não gosta. Então, você mostra para o cliente que você está preparado. Que o vigilante está preparado. Isso conta muito. Por isso que chama a atenção das empresas e você que segue a vaga. Esses dois cursos, supervisor e técnicas bancárias, eu coloquei na descrição aqui. Vou colocar no chat mais uma vez, tá? Do supervisor. Cara, muito barato. Eu sei que quem fez o curso já e pagou o valor normal, vai ficar chateado. Mas é uma forma de eu beneficiar você que está assistindo a live aqui. Então, você fazendo o curso de supervisor, você já vai receber dentro do próprio curso, desconto para fazer o curso de coordenador e o de gerente, tá bom? Então, não perca essa oportunidade, pessoal. O link está na descrição e está no chat também. Show de bola, a galera participando legal hoje aqui. Endiver. Sindicato tem até que mês para ver o aumento de salário e ticket? Pois Santa Catarina até agora não saiu nada ainda. Cara, eu até postei isso, fizeram essa pergunta lá, cara. Eu pesquisei e tem seis meses no máximo para negociar, tá? E seis meses, agora eu estou na dúvida, cara. Mas eu postei lá no vídeo, tem um reels lá, onde eu falo o tempo exato que tem para a empresa, para ter essa negociação, tá? Se não tiver um acordo, cara, aí entra a intervenção aí para poder fechar esse acordo, tá? Isso não é legal nem para a empresa, nem para os vigilantes. Alisson Silva, parabéns pelo conteúdo, irmão. Show de bola, meu novo. E voltando aqui sobre o tempo, o prazo. Fechando o acordo coletivo, a empresa tem que pagar o retroativo, tá? Se ficou seis meses ali em negociação e bateu o martelo no sexto mês, a empresa vai negociar agora o pagamento do retroativo, que vai ser pagar parcelado em contas vezes, né? José Augusto, não dá para entender a gente que trabalha na área e é uma dificuldade para liberar o porte de arma, para transitar com a arma. Nobre, agora a gente tem essa dificuldade aí, né, cara? Nós temos que aprender a votar, tá? Você que tem um parente aí, você, não, você votar, cara, às vezes você tem um parente que não sabe, cara, que às vezes você vai votar em quem? Ô, vota nesse candidato aqui, cara, porque vai te ajudar. Às vezes o cara vai votar, não sabe nem quem vai votar, vai chegar lá, vai clicar um monte de coisinha lá, e às vezes você ganha um voto ali, cara. Isso aí ajuda. Enquanto tiver pessoas lá com pensamento desarmamentista, vai ficar difícil, principalmente lá no poder, no poder máximo lá, que hoje nós temos um desarmamentista morro lá, né, que não quer que nós tenhamos nosso porte de arma. Ele tinha a garrochinha dele, mas não quer que você tenha a sua. Edivando Cruz, mestre, manda o link do curso Segurança Escolar. Muito bom, Edivando. O curso Segurança Escolar, eu vou lançar ele no dia 8 agora. O link do Grupo VIP está na descrição desse vídeo, tá? Porque eu vou lançar no Grupo VIP com desconto. Quem comprar depois vai comprar sem desconto. No Grupo VIP eu vou lançar com desconto. Então, vai ser um dia só de promoção, tá? Vou lançar no Grupo VIP dia 8. Dia 9 eu lanço o público aberto para comprar no valor normal. Então, entra no Grupo VIP. Você que quer fazer o curso de Segurança Escolar, o link está na descrição, está escrito lá, Grupo VIP. Você clica lá, você vai entrar no nosso Grupo VIP. O grupo está fechado, não tem bagunça, tá? Eu só vou abrir ele a partir de quarta-feira que vem para tirar as dúvidas. E na quinta-feira vai ser um dia de promoção. Começa às 9 horas da manhã, vai até às 23h59 para você adquirir no valor super promocional. E você não pode ficar de fora, cara. Então, entra aí, é muito fácil. Você vai entrar na descrição do vídeo. Desse vídeo aqui tem lá, Grupo VIP. Eu vou colocar aqui também, no chat, tá? Vou colocar aqui no vídeo, no chat. Olha aí o último comentário que eu coloquei. Vou até fixar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Está fixado aí, tá? Na mensagem. Deixa eu ver se eu consigo fixar dois. Não, não consigo. É um só, tá? Está fixado aí o link para você entrar no Grupo VIP promocional. Entra aí para você não ficar de fora. Tem muita gente que não sei, cara, o que acontece. O que aparece de gente depois da promoção? Como é que eu faço? Poxa, a promoção é que... Cara, fica lá no Grupo VIP, mano. Não sai. Fica atento que eu posto lá. Dia 8 agora. Quinta-feira. Já está chegando. Eu vou postar lá o link promocional. Você vai ter a oportunidade de entrar nesse curso com valor super promocional. Beleza, Manob? Entra lá, cara. Não perca essa oportunidade aí. Erivaldo Cruz. O Erivaldo que eu falei aí. Entra lá, tá, Erivaldo? O link está lá. Deixa eu ver se o pessoal está entrando. O pessoal está ligado. Entrando bastante gente aqui no Grupo. Erivaldo Cruz. Temos que sair do básico. Se especializar. O mercado está cada vez mais competitivo. precisamos sempre estar procurando se atualizar nos estudos até para termos mais segurança em tomadas de decisão no serviço. Show de bola, cara. Isso é o raciocínio. Cara, não é difícil você se especializar na área de segurança privada. Não é difícil você se destacar. Essa é a palavra que eu queria dizer. Não é difícil você se destacar. Não é difícil você conseguir o seu emprego rápido. Sabe por quê? O exemplo aqui é a nossa live. A grande maioria não quer se especializar. A grande maioria não quer ter um bom currículo. A grande maioria não quer estudar. A grande maioria quer um postinho. Elas acham que fez o curso de vigilante. E aquele é o maior investimento que eles poderiam ter feito. Não precisa estudar mais. E aí quebra a cabeça. Não consegue se destacar nesse mercado. Não consegue entrar ou voltar para esse mercado. Então, você que se especializa, que faz bons cursos, rapidamente você consegue o seu emprego. Chico Oliveira, eu já tenho o curso de vigilante, Ediland. E já fiz alguns dos seus cursos. Hoje, trabalho como fiscal de loja. Porém, eu quero trabalhar como vigilante. Show de bola, Manoel. Continue enviando seus currículos aí. E lembre-se, o sucesso é quando a oportunidade de ponto prepara. Você está preparado. Uma hora a oportunidade vai bater na sua porta. Você vai ser chamado para a entrevista e vai passar. Então, não desista. Continua aí porque você já tem bons cursos no seu currículo. Logo, logo aparece a oportunidade. Vamos lá. Giovanni de Melo. Boa noite, Ediland. Fé em Deus. Vou conseguir minha vaga esse ano. Deus quiser. Fiz muito de suas especializações e creio, no meu momento vai chegar. Show de bola, Manoel. Você está plantando. Esse ano é um ano de colheita. Creia que você vai alcançar. Cara, a sorte acompanha quem está preparado, Manoel. Eu falo que quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Sempre vai aparecer oportunidade. Se você estiver preparado a oportunidade, você tem uma chance grande de ser sua. Afrânio. Eu já, Ediland. Eu já, Ediland. Fica difícil de ler assim. Fica estranho, né? Dar uma travada. Eu já, Ediland. Tenho dinheiro para receber até hoje de uma empresa que quebrou aqui no Espírito Santo em 2015. Cara, 2015 deve ser a mesma empresa que eu trabalhei, né? Se não for a plantão. Não foi a plantão que eu trabalhei, mas trabalhei em outra de Minas Gerais que quebrou e foi embora. Não pagou. Os vigilantes estão na justiça. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo. São três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas. Porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, a você eu deixo um forte abraço. Fui, até a próxima!